Se você sofre com flacidez e não sabe mais o que fazer, te apresento uma maravilhosa receita que ajuda a prevenir e combater a flacidez, principalmente da área abdominal. Essa receita age estimulando o colágeno e elastina, contribuindo com a firmeza da pele. Também é rica em antioxidantes que combate os radicais livres. A receita também é rica em silício, um dos minerais mais compatíveis com o organismo humano. Age combatendo a flacidez. Vem comigo e não se esquece de clicar no like, verifica a tua inscrição e também ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo desse canal. Em um recipiente vou adicionar 3 colheres de sopa de leite, pois o leite é rico em vitamina A, o que auxilia na produção do colágeno e a hidratação da pele. Agora vou adicionar 2 colheres de sopa de argila branca. A argila branca vocês encontram em lojas de produtos naturais. Ela é excelente para combater a flacidez, pois é rica em silício, que também auxilia na produção do colágeno na pele. E por último vou adicionar 1 colher de sopa de óleo de coco, que é rica em vitamina E, poderoso antioxidante. É só misturar bem os ingredientes até virar um creme bem homogêneo. Aplique a receita na área afetada, pode ser na barriga, pode ser no braço, na perna, na coxa, onde você tem a flacidez. Você vai aplicar generosamente e depois fazer uma massagem com movimentos de baixo para cima, para ativar bem a receita na pele. Em seguida, envolva a área que você aplicou o creme com plástico filme, para ativar ainda mais essa receita, porque vai aquecer um pouquinho, então vai ativar ainda mais. Deixe agindo de 20 a 30 minutos, depois você pode retirar com água em abundância. Repita duas vezes por semana e em pouco tempo você terá resultados. Lembrando que isso é um tratamento, então você vai ter resultados com o uso. Se sua pele está ressecada, com rugas e sem firmeza, é falta de colágeno, que até deixamos de produzir naturalmente com o passar dos anos. Por isso, a reposição de colágeno é essencial. O colágeno hidrolisado cabelo de deusa, além de firmar a pele, combater a flacidez, rugas e linhas de expressão, também elimina celulites e fortalece unhas e cabelos. É 100% natural e sem contraindicações. Adquira já o seu colágeno hidrolisado cabelo de deusa, somente pelo link que está na descrição desse vídeo e fixado nos comentários. Música 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 Música